Tá chegando aqui no terminal hidroviário Rui Barata, aqui no Pará, em Belém do Pará. Vou pegar o barquinho agora para atravessar para a ilha de Kombu, para conhecer essa ilha que fica pertinho aqui da capital, que faz parte aqui de Belém. A gente vai pegar um barquinho aqui agora para ver o que faz. A gente está na frente agora da bilheteria, onde a gente vai comprar o ticket de ida e volta para a ilha de Kombu, né? E aí você pode comprar o ticket para ir lá dentro mesmo e pegar o barquinho para ir para outros pontos, né? Segundo que a menina tem informação turística disso. E aí é que você paga 10 reais para ir e 10 reais para voltar. E se for para rodar lá dentro, você pode pagar 5 reais se for pertinho ou você vai pagar 10 reais se for mais distante. Agora a gente vai pegar só o da ida, vai escolher um restaurante lá, basear uma coisa assim para ir. E depois vai decidir se vai fazer mais alguma coisa lá dentro, assim, né? Sair pingando entre os restaurantes e as pousadinhas, abrações, as coisas que tem lá. E aí eu vou pagar com o dinheiro, cartão de débito, acho que o PIX lá direto no barco. Aí, como eu falei, a gente vai aproveitar e comprar já e ir à volta para não precisar, tipo, ter que pagar para o barqueiro, ter que fazer PIX porque a internet aqui está louco. Pelo menos é da gente, né? Aqui está com a internet. Enche aqui dos rios. Obrigada! Para explicar um pouquinho mais da ilha de Pombu, a ilha de Pombu é uma ilha que dá para andar muito por dentro. Ela tem um canal que passa pelo meio dela, que se chama Furo, que porta a ilha de um lado para o outro. Ela está no meio do rio aqui e tem alguns restaurantes que ficam na beira do rio. Então você tem que pegar o barco direto para esse restaurante. Você não consegue ficar se locomovendo de um para o outro, o outro andando. Tem que ser de barco, né? Então a gente vai ver para onde a gente vai, vai ver algumas indicações na internet já, de alguns. E agora eu tenho que achar aqui. Acho que cada um para em algum lugar, não sei. Como que foi que tu viu lá? Então, a menina explicou que é assim, entra no barco, lotou, o barco sai. Meio que não tem um horário específico para os horários do barco, né? Encheu, ele sai, encheu, ele sai. E aí, você diz para onde é que quer ir e eles vão para onde você quer. Então o barco meio que vai fazer parada é só onde o pessoal está indo. E aí, no meio do caminho também, se quiser mudar talvez de decisão, pode mudar, porque o preço é fixo, né? Então é fazer pesquisa, ver para onde quer ir, falar do barqueiro e seguir. Obrigado. 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 Com o menino veneno, o negócio chama chope. Olha o chope, olha o chope, você acha que é cerveja, mas não é, é picolé, chope chope. Sacolé. Cara, o chope chama de um jeito, aqui chama de chope. Olha os barquinhos aqui, olha como eles vão. Deve caber umas umas vinte pessoas aí. Tem alguma dica? Não, ele vai estar passando, você pode ver, quando você se agrada mais, pedir quanto está. Olha esse aqui, tá? Obrigada. Esse daqui já está cheio, olha. Cerrou? Trinta. Cabe umas quarenta pessoas e cada barco desse, mais ou menos. Vai pegar o barquinho. Esperar o próximo. Ausaão e cada barco desse. É bom, mano. Cabe umas quarenta pessoas e cada barco desse. É bom, mano. Dando que vai restaurar, quer dizer? É bom, mano. Entendo que geographelar, quer dizer, ele vai chegar. É bom, mano. Só uns quarenta pessoas eee. Dando que você olha o barco que ele vai chegar. E a boa barco de barco é de barco. É bom, mano. O qual é que vai restaurar? O piloto do barco está perguntando onde o pessoal vai parar, cada um, o nome dos lugares, a pessoa está falando de Maisonel. A gente trouxe o migarapé já. Deu um lindo minutinho de travessia. E os restaurantes são assim, a maioria montados na beira do migarapé, aqui construção de piscina natural. A gente não consegue se todo mundo vê de um para o outro por dentro. Algumas partes só se consegue, mas a maioria tem que pegar um barco e partir de um para o outro. A gente tem que andar com um coletinho, tem que colocar, é obrigatório. Não tem chance, tem que ter que nadar. Olha, tem umas mesinhas aqui que você senta. Vamos parar. Você pode pegar um pouco de lugar? Pode pegar uma frente. Olha a mesinha. É dentro da água. Bem, a gente desembarcou e veio num lugar chamado Chalé da Ilha, que a gente escolheu de forma aleatória. Viu que lá no terminal a gente não tinha escolhido ainda. Então assim, a gente tinha visto uns lugares na internet, viu algumas informações de como funcionava e tal e só. E aí a gente chegou ali no terminal, começou a pergunta para o pessoal, para onde vai, para onde vai, qual é o lugar bom e tal, tal, tal. E aí dentro do barco, agora quando a gente veio, tem um grupo muito grande de pessoas vindo para cá, para esse Chalé da Ilha. Falaram que era maravilhoso, que já conheciam, porque eles moram em Belém. Então a gente decidiu descer aqui. Mas aí como a gente tem a oportunidade de pegar o barco durante a tarde e ir pulando de galho em galho, talvez a gente faça isso e vai conhecer outros lugares também, porque eu acho que vale a pena para conhecer as estruturas diferentes. Tem um horário da viagem aqui. Meio que é cada uma horário. Tem. Ah é, aqui é muito lindo. Tem um espaço para tirar. Olha, você pode estar aqui perto da... Aham. Tem que ter uma piscina aqui, né? Tem a entrada aqui já, do lado. Tem um ambiente aqui bem legal. Tem meio que umas partes flutuantes, outras são fixas no chão. Tem aqui essa parte como se fosse uma piscina natural, ó. Está tudo cercado. Aí fizeram uma cachoeira aqui. E tem a entrada direto aqui do barco. Vamos dar uma olhada no espaço, porque aí a gente pode escolher o lugar do lugar. Esse aqui já tem nada. É, cara. Criança ali, ó. Está a piscina normal. Aqui é o bar. Parante. Outra piscina aqui. Bem grande, bem grande aqui o ambiente. Olha, esse é enorme o espaço aqui. Tem muito espaço ali mesmo que deve lotar isso aqui. Olha, tem umas redes também dentro da água, que a gente já visto. É, uma coisa bem legal daqui da ilha de Kombu, é que assim, ela está bem próxima de Belém. E aí tem várias opções de restaurantes, né? Como esse daqui que a gente está. E ela é uma das vinte e poucas ilhas que tem aqui na região de Belém, que você pode visitar e fazer tipo passeio, assim, vai, para passar o dia e aproveitar o dia por aqui, assim, fazer uma coisa diferente. A diferença dessa daqui, por exemplo, é que ela não tem praia, não tem espaço de areinha. Você sempre expluta antes, assim, os restaurantes com espaço, tipo uma piscina, assim, que eles passam, eles dão isolada numa área para você poder tomar banho com segurança e ficar mais tranquilo. Essa é uma das diferenças que eu vi que tem algumas outras ilhas aqui que tem, que tem essa questão de ter praia, areinha, tudo para você ficar. Aproveitou que está mó calor e veio dar um mergulhinho aqui, né? Já que tem esse espaço. E aqui a gente desce as escadas e aqui embaixo tem uma plataforma que continua tipo de madeira, só que ela é meio ingressiva. Ele passou dessa madeirinha daqui, da rede, vai ficar super puro. Eu não consigo nem, eu nem vou me arriscar porque, ó, ui, 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 ui. Olha lá, tem o pessoal passando de canoa havaiana ali, e tem o pessoal passando de canoa pequena. Deixa eu ver se eu consigo chegar a tempo. Olá. Ai que legal. Ai que legal. Canoeiros SK no Instagram. Não, Canoeiros SK no Instagram. Olha aí o barulho. Aqui, ó. O que é? É muito fundo. Ó. Ó. É fundo o rio, viu minha gente? Tem que ter cuidado. Por favor. O engraçado é que ali na parede tem uma placa falando que depois de fumar, você tem que esperar 3 horas para poder tomar banho de rio aqui. Não pode mergulhar direto não. Achei mal engraçado, porque esse parece linda de vó, né? Mas aqui o pessoal leva a sério. Essa parte daqui é o clube onde a gente chega. Na verdade a gente chega ali na frente. E aí tem esse espaço aqui de mesa para quem quiser ficar. E tem tipo umas piscininhas aqui na frente com as espreguiçadeiras. E aí, aqui é o espaço fixo onde a gente está. Pegamos a mesa ali e... Aqui embaixo é tudo aberto. Então o rio vem passando aqui e correndo livremente. Se tiver peço, vai chegar nessa área de piscininha aqui onde a gente está. Aqui em Kombu vivem mais ou menos 200 famílias. Então vai um pouquinho além do turismo para quem vem de fora, né? E do lazer para quem mora aqui também. E tem também a questão do cacau e do açaí. Aqui tem uma plantação de cacau muito forte, assim. A cultura do cacau é forte e a cultura do açaí eu acho que é mais forte ainda. Afinal, aqui na região de Belém e do Pará, a cultura do açaí é muito forte, né? E... Daqui onde a gente está, a gente consegue ver vários pezinhos de açaí. Até durante o caminho que a gente veio ali dentro do rio, entrando, né? A gente conseguiu ver os pezinhos de açaí assim meio caídos para o rio. Que é mó legal para tirar umas fotos e tal, mas é só realmente ir passando. Aí daqui a gente consegue ver vários pezinhos de açaí, só que não está na época da fruta. A gente consegue ver que tem uns cachinhos assim, mas está todo branquinho ainda. E que as frutinhas não cresceram, porque a colheita foi aos dois meses atrás, mais ou menos. Então, quem vem para cá em outros períodos, não nesse que a gente está agora no começo do ano, consegue fazer um passeio para conhecer algumas plantações aqui perto. Tem alguns restaurantes que oferecem esse passeio, na verdade. Aí você vai e conhece como é a plantação, a colheita, como é que eles fazem para debulhar o açaí, até virar o creminho ali, o processo de higienização, tudo. E aí você pode provar os pratos. Nessa época que a gente está aqui agora, dá para só provar alguns pratos que é servido com açaí. Tipo peixe com açaí, camarão com açaí, esse tipo de coisa. Inclusive aqui onde a gente está, tem esse prato também. É, um negócio que a gente percebeu aqui no... Quando a gente ficou aqui no bar, é que a maré desceu aqui. A gente não sabia que a maré do rio descia também. E... Olha isso aqui, ó. Quando a gente desceu lá na água aquela hora, esse primeiro degrau estava coberto de água, e a rampa estava toda coberta, ó. Desceu quase um metro, praticamente. Está tudo no pé naquela parte ali, ó. Aquela parte que não dava pé, estava fundo. Vai! Você cagou lá no negócio? É, eu te vi. É, eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. Tem uma grade embaixo. Tem o quê? Tem uma grade embaixo. Tem uma plataforma? Tem uma grade? Tem uma grade aqui embaixo que o Flávio desceu agora. A gente meio que trocou de lugar e veio para a frente do rio. Aí daqui a gente consegue ver, ó. Os barquinhos, o pessoal passando ali. Olha o tamanhão dessa folha que a gente achou aqui. Essa hora, como o rio está baixando, está descendo várias folhas, frutas. E aí passou essa aqui, bem pertinho da gente. Olha que bonitinha. Olha o tamanho dela, ó. Está na sombra aqui, mas ó. Dá! Várias mãos minhas, umas quatro mãos. Olha isso aqui, ó. A gente chegou, estava no primeiro degrau lá. O horário da chuva chegou e a gente está sendo expulso aqui do rio. Uma coisa muito incrível que a gente estava comentando agora é que o rio estava lá em cima no primeiro degrau. E agora a gente tem uma plataforma enorme até aqui embaixo. A gente chegou praticamente no fim da plataforma porque daqui dá para subir um pedacinho e você já vai ter a lama, né? Eu estou impressionada. É muito, vai achar muito, muito, muito mesmo. Olha lá do lado de lá. O lado de lá estava lá na... A água estava lá em cima. E agora, ó quanto desceu. Desceu uns dois metros, eu acho. Ah, escudiu? Ó, estava no primeiro degrau lá. Ah, quase dois metros. Não, eu acho que é quase dois metros. Mais dois metros até não chega não. Aí saiu aqui da água agora. Olha isso, ó. Baixou muita maré e começou a chuva, né? O horário da chuva aqui em Belém. E já quase parou a chuva, né? Começou e parou. Nada, está super forte ainda. Eu acho que vai e passa rápido, né? Pelo menos o que dizem é que aqui no Pará chove e passa. Tanto que o pessoal marca o passeio, o encontro, coisa assim, antes ou depois. Olha lá embaixo como que é aqui, ó. Já mostrado já, mas vai dar para ver melhor. Essa parte toda aqui flutuante. Então o rio desceu aqui, estava ali. Estava nessa altura aqui, ó. Aí foi descendo junto, ó. Pra gente saber que a mara não viu mais tempo. Tem que entender. Terminando o dia. A gente vai pagar a conta já já. E a gente acabou pedindo ainda uma coxinha de caranguejo. Mas não estava uma maravilha assim. Sim. Mas aqui na região é muito comum. Eles chamam em alguns lugares unha de caranguejo. Porque vem a coxinha e aí na pontinha vem um pedacinho da patola do caranguejo. Ou como vem aqui assim, só a massinha com a carinha do caranguejo dentro. Aí a gente vai pagar a conta agora pra poder pegar o barco pra voltar. Seis horas da noite agora, ainda tá claro. Mas chegou a hora de ir. Ai! Tá super inclinado. Gente do céu. A maré baixou e o rio baixou junto. E chegou a hora de a gente ir. Pode ir. Já tá rendendo menos de 2 reais. Deixa eu falar. Tá negativo. Já tô devendo o banco. Olha aí, ó. Olha aí, papão. Ixi, time ruim. Time ruim, time ruim, time ruim. Time ruim isso aí. Passando é ruim. É o melhor. Pega, pega. Pega a porta. Fica até a volta. Comprou já. Comprou já. Comprou já. Comprou já. Comprou já. Comprou já. Então aqui ficaram 2 juntos. Precisa pagar a volta agora. Olha aí, chegando aqui agora em Belém de volta, tem um posto de gasolina ali ó, para o barco. Tá quase 85. Quanto? 4,85. Mais barato que o Sudeste. E olha isso, a água desceu. Chegando aqui agora em Belém, nossos amigos aqui vão dar uma carona para a gente até o próximo ponte. Até o próximo ponte, a gente vai vir para cá sempre lá, então eu mostrei jeito. É. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.